Agora o bicho vai beijar Tô chegando em bicho, tô chegando em era de bicho Pode parar com essa história de se fazer de difícil Eu tô chegando, tô chegando em era de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Sai da minha frente, sai da minha frente, meu irmão Não, não fez isso não Tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contra mão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem diga criança chora Mas a mãe não escuta E você nada pra fora Mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia Pode até ser o seu A diferença é que eu vou embora Mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Muro de concreto, o bom de derrubar É de ruana, a pau vai quebrar Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Vai, 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 pega a voz Tá de bobeira